Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy é Naraque, ou Demi para os mais chegados no canal E vamos procurar Vamos procurar aqui, Jimmy Vamos prosseguir então com a nossa série de Resident Evil 4 Ultimate HD Mentira Remake, tá? Onde? Eu ainda não sei qual dos dois portões eu vou escolher Pra prosseguir no jogo Eu acho que eu vou dar ali no esquerdo Cara, não sei Eu, no real, não quero fazer as duas rotas, sabe? Eu queria muito ir pelo direito Mesmo e cagar pra todo mundo Ah, que droga Costume com speedrun, tá? Costume de speedrun Mas tudo bem, vamos matar o El Gigante na real, vai A gente mata ou não mata ele? Eu tô com um milhão de coisa na maleta, né? Mas eu não tenho nenhuma arma que seja boa contra o El Gigante, sabe? Tipo assim, Shotguns aqui é horrível E... É real, eu não tenho nada que seja bom contra o El Gigante em si, mano Vai ser bem chato, velho Uma das boas formas de matar ele seria Se eu acertar as três bolas de Shotgun, né? No corpo dele e tal, quando ele descesse Dá pra tentar, na real Mas eu não sei se vai dar muito certo, sinceramente Vamos lá, vai, vamos ver Vamos ver o que eu posso fazer Já vou atirar logo nas correntes Já pra agilizar esse processo depois Caso dê tudo errado Ashley, vem Ashley Vem Ashley Vem Ashley Despera Ok Não sei se vai matar Tenho quase certeza que não Um dano, pelo menos, a gente já dá Vamos lá, vamos lá Ok Acertamos, dá pra correr, será? Tomara que sim, tomara que sim, tomara que sim Não temos mais granadas explosivas Mas a gente já deu um dano nele E... Tem uma granada flash pra virar e tacar Cipar Despera Bom, beleza Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui Só tem um pânico, filho Eu não tenho muita coisa, não Deu merda? Não catou Ah, moleque Ok Corre com o tia na casa da tia Cara, não tenho nada que dê muito dano nele, véi Será que a Shotga dá mais dano que a Punisher? Certamente, né? Nossa, o Punisher tá atirando muito devagar ainda Tá chegando muito perto Ah, a gente ainda tem mais uma pedra, né? Não posso esquecer disso É, apareceu? Mais E aí, morreu Ashley, não morre Que bom Bom, ok Pelo menos a gente ganhou uma graninha no meio disso E... Foi tranquilo, tá? Deixa eu ver aqui o que eu faço Peguei isso aqui Isso aqui era a parte mais importante Caraca, ele desintegrou, mano Que louco Peguei esse item aqui No fim, vale até a pena você gastar um montão de coisa Porque... Olha a quantidade de item que o jogo te dá, sabe? A gente iria ficar com certeza com o inventário cheiasse se eu não gastasse isso tudo, mano Achei que eu tava sem munição de pistola Mas tá de boa Tá bem tranquilo Bom, eu vou... Eu vou voltar por essa porta daqui, tá? Então eu só não preciso pegar as chaves da Bella Sisters Tá bem tranquilo Ahn... Pessoal, lembrando vocês, tá? Que enquanto a maioria dos vídeos assim que saem normalmente Eu estou fazendo live stream lá na Mixer, tá? E eu queria muito mesmo que vocês me seguissem lá Pra vocês não perderem esse conteúdo adicional Que é bem legal Porque eu ando fazendo bastante live por lá E... É literalmente, tipo, hoje em dia A Mixer me sustenta muito mais do que o YouTube, tá? Porque o YouTube realmente Anda desmonetizando praticamente todos os vídeos e tal E realmente não... Não rende muito, sabe? Não dá mais tão certo quanto dava antes E a Mixer salva muito isso Então, tipo, eu consigo continuar trabalhando com o que eu gosto Graças a Microsoft ter me dado a oportunidade de trabalhar na plataforma dela E anda muito boa E o apoio de vocês é muito surreal Eu queria agradecer muito, inclusive, todo mundo que sempre já me segue lá e tal Acompanha as lives Porque realmente é o que mais ajuda E é isso, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade Se você ainda não me segue lá Não acompanhou as live streams Recomendo muito São quase 100 horas de live stream todo mês Então, tipo, isso aí mostra a quantidade de conteúdo a mais que tem, sabe? Que você ganha E me acompanha por lá Maldita Bom, ok Eu vou tentar fazer aquela estratégia de juntar todo mundo lá atrás e rolê Lembra a estratégia de juntar todo mundo lá atrás do bagulho? Pois é Pegou? Mas que caô, velho Normalmente quando você... Ah, é porque eu acho que tem que estar com a granada na mão, né? Pra você correr mais rápido Daí você consegue dar o leão nos tiozão de garfo Se não, dá B.O. Mas vamos lá Ai, tia, calma Ok A estratégia é muito boa, né, velho Sinceramente A estratégia é muito boa Bom, vamos lá Vamos matar o pessoal que restou agora Não sei se o tiozão daqui vai Ele já foi já, então Só deve sobrar dois tiozões que ficam aqui em cima normalmente São bem facinhos de matar, ó O problema é só os machados voadores Ok Ah, morreu Na mãe Não era a ideia matar ele Porque eu tava com medo da cabeça Aê, nice Sem plaga Show de bola Hehehe Ok Bom, basicamente a gente meio que já passou da parte Agora é só a parte em que tem as Belas Sisters, né? Não é tão difícil assim Pelo que eu me lembre Deixa eu ver se tá tudo recarregadinho Tá, a shot já tá recarregada A gente tem granada flash e qualquer coisa E tem até granada incendiária também Que a gente pode gastar Sem dó Caso precise Porque não vai fazer muita falta, não Derrubar isso aqui, descer Ah, vem aqui assim nessa parte horrível, tá? Que a posição delas vai ficar toda estranha Eu não sei se vai dar certo por causa disso Tô com medo Aqui onde eles desceu Era a estratégia Outro me agarra por trás, tá bom Tem gente subindo de todos os lados aqui Ahn, tô com certo receio Porque eu nunca fiquei nessa situação Porque normalmente eu descia lá E todo mundo ficava por baixo, né? Dessa vez não, então Vamos tomar um pouquinho de cuidado O problema maior é o tiozões que tacam o machado É, o tiozões que tacam o machado São sempre o problema Ahn, ok Nice, foi bom Ok, quatro balinhas Tiozão Tiozão Faz ferrar com esses seus machados aí, velho Aí, morreu Finalmente Mas tiozões aqui Vamos cuidar dela de boa Safe Safe Oh! Morreu Que rápido Caraca, mano Elas morreram muito rápido, velho Ai, peguei a diabla da chave Ô merda Tem como jogar fora a chave? Pô, não tem como jogar fora Eu vou ficar com essa merda dessa chave na mão pra sempre, velho Eu vou ter que usar lá na porta Coitado, né, mano Bom, ok Vou descer aqui já, então Bom, a gente tem duas chaves agora Vou ter que ir na outra Outra rota Gastar uma das chaves Depois voltar nessa aqui E gastar outra chave Ah, não Na real, acho que não precisa Acho na real que nem precisa Vamos lá, tiozão Cai lá de novo, vai Só pra ver o negócio Ah, ele morreu lá embaixo Só pra dropar o item lá embaixo Maldito Bom Hum Deixa eu ver A gente deixou alguma coisa do lado de lá? Não Não que eu me lembre Do lado de cá também não Tá, a gente já pode ir, então Chamar a dog Tá bem tranquilo, vai Como eu falei pra vocês Jogando meio que sem estratégia Vai ser uma série bem nessa pegada Jogando como se fosse bem casualzão E só Sem muito medo de gastar itens, sabe Sem muito medo de tipo Oh, vou usar Shot e tal Algo que eu fazia muito quando era mais novo E era certo Um pouco chato até Ah, preciso usar a chave aqui Que bom Aí, a gente nem precisa prosseguir Cadê ela? Ah, tá aqui Vamos então pegar a joia E aí a gente volta E faz o outro caminho, tá certo? Que bom que a gente pegou a chave É só a gente não prosseguir lá pro lado Que vem um montão de inimigos, sabe? Porque não tem necessidade Da gente passar por eles Nada aqui Deixa a Ashley lá do outro lado Aqui que vai ter a joia, se não me engano Aí, granada flash é a joia Granada flash já é meio que pra Você passar dessa parte mesmo, assim Porque ali na frente é muito mais fácil passar com uma granada flash, sabe? Você taca, usa a chave e vai embora Bem mais jogo Granada explosiva Essa parte aqui, por algum motivo, me lembra os jogos do Tomb Raider antigos Vem, Ashley Vem, show Vamos então pelo caminho do... Do miojão Subir por aqui que é o jogo mais rápido Caminho do miojão Caminho do é o gigante, tá? E daí a gente já vaza daqui E vamos partir para o Bitores Lidar com Big Cheese Ou melhor Poderoso Chefão Aqui eles falaram Poderoso Chefão ou Chefão? Não lembro Acho que foi Poderoso Chefão Nossa, eu tava apertando pra pular a cutscene já A mesma que a gente já viu 17 vezes, né? Pode pular É porque eu uso o L1 pra pular a cutscene Daí eu desconfigurei isso aí do microfone Do controle Exatamente pra eu não ficar pulando a cutscene Quando não necessitava, né? Os barril ali em cima que não dá pra pegar Então... Ainda consigo pular com o Select Mas é muito raro apertar Select, mano Caraca, velho Muito item, mano Olha a situação da nossa maleta, velho A gente passou isso e tudo Ainda tô cheio de coisa, mano Meu Deus, o jogo O que que tá acontecendo? Tá no modo profissional isso Vambora então Ali não tem nada, nada E agora liberamos o inventário das duas chaves Menos mal Bom, beleza Vou pegar o itemzinho que tem aqui em cima Fala aí, miojão Famoso cara do miojão Tô afim de vender, miojão Umas Spinal Uma Ruby E... Ah, eu já posso vender a máscara também Mas depois a gente vende, vai Não precisa vender agora, não Tá suave Mó preguiça de combinar, né, meu? Fica aqui na porta Só segura a porta aí Rapidão pra mim Obrigado, Ashley Última defesa do vilarejo Que seria O nosso querido Big Cheese Quem quiser ler aí É só ir pausando o vídeo Tem espaço Espaço tem Na minha bagunça de maleta Mas tem espaço Bom, beleza A Ashley serve pelo menos Pra segurar as portas, tá? Então é algo até útil Na medida do possível Mas tudo bem, né, meu? Bom, ainda não mudei a cor da mira, né, velho? Eu preciso muito mudar a cor da... A cor da mira Eu acho que esse aqui vai ser o último vídeo Que eu vou gravar Na sequência Porque tipo assim Eu tô gravando Esse aqui é o quinto vídeo, né Que eu tô gravando E até agora Eu não postei nenhum deles no canal Então meio que eu vou... Imagino eu Que esse aqui vai ser o último Isso é Que eu vou gravar com mod... No caso Que eu vou gravar na sequência E depois eu vou só... Tirar os mods Voltar a fazer speedrun E postar nesse 5 vídeos devagarinho Depois que eu postar os 5 vídeos Eu volto a fazer Eu coloco os mods de novo E volto a gravar, né, no caso E daí eu gravo mais uns 5, 6 E daí vai sempre nessa Eu acho que é uma boa estratégia Ô, merda Recarregando a cada 5 segundos Pelo toque, né Volta só mais um Show de bola Oi, Ashley Quê? Quero muito ver no HD Project Para de me tampar Ah tá, não mudaram nada no HD Project Achei que era tampado Ah, que doideira Na speedrun a gente sempre faz isso Indo lá na mixer Aí daí seria O pintão da Ashley Tudo bem Deixa eu mudar lá Eu vou esperar ali um pouquinho Acho que eu não vou ter espaço Na real Não, a gente vai ter que pegar na volta Isso aí dá pra pegar Show Vem Bom, beleza Contra o Bitorês É só granada incendiária Lembrando que Manos Manos Lembrando que Se você estiver jogando no Playstation 2 A granada incendiária Dá menos dano no Bitorês Tá, por conta da quantidade de FPS do jogo Então já tô avisando Porque Até hoje eu recebo comentário Naquele vídeo lá Porque no modo Easy É fácil, tá Jogando no Easy Pra matar o Bitorês Assim é fácil No meu Ele demora 17 granadas incendiárias Pra morrer Tá ligado Você não quer umas duas a mais Eu acho Mas vamos que vamos Chegamos Acho melhor você ficar aqui fora Ashley Vai se esconder Tá Tchau 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 Até mais. Cara, essa parte é bem tensa, velho, mas só eu que acho que ele ficaria mais medonho se ele não virasse essa salsicha ambulante, velho. Aqui já foi. Maldito, né? Quando você vê a cancinha ele se esconde. Cheguei, bundão. Vem pra cá, vem. Tchau. Bom, né? Vamos usar a fraqueza do inimigo contra o inimigo. Nada mais inteligente. Granada incendiária, fraqueza do nosso querido Vitores Mendes. Ele não curte muito fogo, né? Fazer o quê? O que é engraçado, porque na transformação dele tudo pega fogo. Ah não, mas tudo pega fogo é exatamente porque o Leon estoura o bagulho do lado dele, né? O jogo já meio que mostra que seria a fraqueza dele. Você pegou o olho de vidro. Show de bola. Ahn, tem vários itens nessa parte aqui. Tanto que, tipo, a gente ainda sobrou até uma granada incendiária e olha que a gente já tinha gastado uma nas Bellas Sisters, né? Porque a gente pega uma no próprio cenário. Então a gente já dá uma facilitada na vida. Meu Deus, velho, quanto erva verde, mano. A gente já vai pegar uma vermelha ali já que vai dar pra combinar o que é bom. Mas, meu pai... Ah, não, 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 não. Não vou testando de munição de pistola no inventário, mas nem ferrando. Munição de pistola é a parada mais meio mé que tem, sabe? Você não precisa ter, tipo, quatro cartuchos de munição de pistola. Três assim já tá mais suficiente. Se tu precisar mais quis aí é porque você tá com a pistola errada. Que seria o meu caso. Mas tudo bem. Claro que eu tô ótimo. Primeira vez que eu joguei o jogo, eu demorei horas nessa parte aqui. Porque eu não sabia o que fazer depois que eu matava ele. Como eu pulei a cutscene, eu não vi que tinha aberto um buraco ali. Então eu fiquei meia hora aí trancado aí dentro, andando pra lá e pra cá. E ficava tipo, mano, como é que eu saio daqui? Aí só depois que eu fui ver que tinha um buraco do lado, eu consegui pular. Eu acho que toda série de R4 eu conto essa história, mas... Fazer o que, né? Menos a de speedrun. Speedrun eu tava sem entrada, só em correr no jogo. Tudo bem. Vamos lá, vamos pegar os itenzinhos. Por favor, né? Com licença. Meu Deus do céu, velho. Mas é muita munição de pistola. Eu não quero combinar erva verde com verde, mano. A gente já vai comprar outra maleta, sabe? Deixa assim mesmo. Vamos que vamos. Eu podia vender 10 munições de pistola e daí... Pegar elas ali, já que o miojão tava do lado e tal, mas sinceramente eu prefiro evitar fadiga. Ok. Um tanto quanto fácil, eu diria. Será que esse tiozão aqui vai nascer plaga? Eu não lembro qual o dano que a gente tem que dar nele pra ele não nascer plaga. Duas facadinhas só, será? Pronto. Vamos ver agora se vai. Ah! Se fosse pra nascer plaga, nasceria. Tá? Uma facadinha só. Era pra ser. Esse sangue ainda está fresco. Houve algum tipo de ritual aqui? Ok. Vem pensar que o Saddler, ele só quer dinheiro e... Ele só quer seguir sua fé com o seu dinheiro, né, mano? Ele é muito bom samaritão, né? Essa é a real. Pensamento, né? Isso aí. Deixa eu parar o Ashley ali na porta, que daí a gente já volta pela porta. Hum... A galera da Flash não é muito importante, na real. Bom, o bom de você saber speedrun é porque tem algumas partes do jogo que são tão chatinhas que dá pra gente tentar fazer com speedrun e utilizar muito o processo, sabe? Tipo a parte do castelo ali, do início do castelo. Tem o Water Road, né? Eu acho que vou tentar fazer ela com estratégia speedrun, tá? Que eu já ando bem melhorzinho na estratégia speed. E daí... Dá pra gente fazer ela. Vai ser... Imagino eu que melhor. Vamos ver. Eu acho que não estou deixando nada ali atrás. Vamos só prosseguir então. Usar nosso querido olho de vidro. Vamos simular aqui que a gente é o Vitores. Bom dia, castelinho. Caraca, vem fazendo drift já. Puto. Ah, mais munições que eu não posso pegar. Meu Deus, quando tu ver a cutscene ele vem muito rápido. Meu pai amado. Achei real o QW. Porque quando você não ver a cutscene ele demora horrores pra vir, sabe? Bom, a gente pode vir de costas. Pra não aparecer o pessoal daqui, mas sinceramente é meio... Tanto faz. Porque dá até pra gente fazer assim, na real. Aproveita que tá todo mundo vindo junto. E tá com uma granagem explosiva, sabe? Só esse tiozão aqui que não morreu. Igualmente sempre fica um ou outro vivo então. Pá, pegou fogo. Tadinho. Ok. Só pra gente eliminar o tiozão, né? A gente já pegou o dinheiro do caminhão, já? Então tá. Uma granada explosiva por alguns dinheiros. Era melhor ter vendido a granada explosiva, mas tudo bem. Pelo menos a gente vai pegar aqui também, ó. Na paz e na tranquilidade. Vem. Vem. Do outro lado da ponte. Tá. Vem. Você gira aquela. Ok. Pronto? Não. Vem. Tem. Tem, tem. Tem. Tem que ir. Tem. A Ashley é o 2C. Ah, é? Só que não. Tá, mas tudo bem. Vamos que vamos, então, catar mais 1.232.000 itens que não teremos espaço na maleta. Já vamos comprar uma maleta nova, inclusive. Ok. Várias coisinhas novas, tipo maleta nova. Black Tail. A gente joga de Black Tail, será? Será que vale? Não sei. É a pistola que eu acho mais sem graça, na real, do jogo. Ah, Broken Butterfly a gente não vai precisar comprar. Armandes Estúbios. Tá, vamos comprar ela. Deixa eu vender minha Shotgunzinha. Vamos comprar ela. Também, certamente, não vou tunar muito ela. É só pra gente ter uma arma diferente. Hum. Que free semi-automático também seja interessante a gente comprar, mas não agora. Talvez sempre fosse interessante até comprar agora. O que vai comprar? Cara, essa panela é muito fraca, velho. Também não quero tunar. Essa Shotgunzinha eu certamente não vou tunar. Eu quero ficar de Strike, na real. Muito tempo sem jogar Strike. É muito delicioso ter 100 balas. Uhum. Vem desde aqui. Isso é tudo estranho. Valeu. Bom, tem várias coisinhas pra gente combinar. A gente ainda tem 295 mil. Que vai comprar? Meu Deus, eu não sei mais jogar esse jogo sem... Tunando as coisas, sabe? É muito complexo pra minha pessoa. Lá vamos nós arrumar a maleta. Aê, maleta consideravelmente arrumada, tá? Lembrando que eu gosto bastante de deixar granadas aqui deste lado, porque daí eu aperto Start e seleciono ela bem mais rápido. E daí... É melhor, eu acho, sabe? Então ficou bonita a maleta assim. Valeu. Tá? Ótimo. Lança minas, depois a gente pega. Não vamos precisar por agora. Fechou, tiozão? Qualquer hora depois aí eu tô aí. Fechou? É nóis. Pô, a gente liberou um monte de espaço na maleta, mas no fim das contas nem serve tanto. Porque... A gente vai lá e compra um rifle gigantesco, tá ligado? Então ainda tá apertado. Fazer o quê, né? É a vida. Podia ter comprado lança mina, na real. Aqui, aqui não tem nada. Qual é a arma do Resident Evil 4 que arremessa mulheres? É o lança minas. Ok, desculpa, gente. O que vai vender? Desculpa, gente. A gente tá com 269 mil pesetas agora. Vamos começar a combinar as coisas aqui. Show. Beleza. O que vai vender? Vamos vender elas agora. Ah, 20 mil as duas. Eu jurava que uma delas valia 30. Nossa, a gente tá com 311 mil. Que delícia, cara. Bom, eu acho que é mais ou menos isso aí. De resto, a gente não precisa tonar nada, velho. Eu tenho que lembrar que eu não tô fazendo speedrun. Então, tipo, eu preciso tonar algumas coisas pra certas partes a gente usar dano, sabe? Dano de fogo e matar os inimigos, mas... Sei lá, o costume é maior. Tipo, agora mesmo. Agora vai ser full speedrun, amigo. E eu quero nem saber. Eu acho que é muito mais legal no estilo speedrun de se viver. Mas eu acho que a gente precisa... E essa cancinha aqui pra... Em speedrun, você pula a cancinha e vai rápido e dá certo. Aqui você tem que esperar as primeiras bolotas estourar. Isso aí. Vem. Ok. Corre até esse cantinho aqui. Pra bola estourar atrás. Isso aí. Deixa a Ashley ali, sabe aqui andando. Espera o cara atirar. Aqui pra panichezinha, mata ele lá de cima. E vamos nessa. Dentro pra que a gente quer agora. A Ashley foi pega, mas tá suave. A duvagem é muito legal, né, velho? Leon! Socorro! Espera. Deixa ela ali paradinha. Vamos catar os itens, então. Essa parte é bem legal, porque depois você estoura a bazuca. Meio que todos os inimigos somem. Não faz muito sentido, mas... Somem. Então... A bazuca não, né? O canhão. Então, por isso, sempre vale mais a pena você já estourar logo ali e ficar de boa. Deixa eu tirar. Combina onde aqui. Pronto. Só arrumando... Pequeno detalhe que eu tinha esquecido de arrumar na maleta. Mas dá pra deixar ela aqui, na real. Nem precisa ficar andando com ela. Tá suave. A gente vai só ali pegar o... Esses painéis aqui e os itens que tem lá embaixo, que eu não me lembro quais são. Eu acho que tem granada incendiária lá embaixo, na real. Vamos ver. É da onde o canhão vem. Daqui, ó. Granada incendiária, viu? Ovinho, você tá se organizando bem. Maleta já tá full cheia de novo, né, cara? Ah, que situação, velho. E olha que a gente tá jogando full, foda-se. Full casualzão, gastando um monte de coisa. Tudo bem. Eu já peguei logo o rifle pra garantir a gente... Dependendo da situação. Tem um monte de coisas raras a ver. O que vai comprar? Eu não sei por que eu tô aqui, na real. O que vai vender? Vou te comprar. Eu acho que como a gente tem o rifle, tem outra forma de passar. É porque eu acho mais legal as estratégias de speedrun sem o miojão, né? Então, tipo, tem algumas partes que fica mais interessante fazer essas estratégias do que as... As da outra speedrun. Ah, não pode placa de sininho, né? Oh. Esqueço. Casa do caralho. A gente resolveu se esconder no castelo, mas parece que não foi uma boa ideia. O que quer dizer? Ao que tudo indica, esse castelo é mais uma coisa ligada aos iluminados. E eles não gostam de visita, porque assim que eu cheguei tinha uma foice apontada pro meu pescoço. Isso não soa muito bem. Tenho uma ideia, Leon. Preciso que... O quê? Hanigan, você tá aí? O legal olhinho do Leon, tipo, ah, que beleza, hein? E olhando pro chão, assim. Meu Deus, vou ser agarrado. Quase. Mas, Pássaro, aqui, sinceramente, eu não vejo nem um pouco de necessidade de a gente não passar correndo. Que tem alguns inimigos ali em cima meio bobinhos, tem um dinheirinho meio aleatório ali que a gente não vai prezar. Então, vamos só passar diretão. Tá show. Tchau. Quero ver logo essa cancinha aqui, ó. Dublada. Luiz? Eu tenho uma coisa pra vocês. Droga! Eu devo ter deixado cair enquanto corria deles. O que caiu? Um remédio que vai fazer os sintomas pararem. Olha, eu sei que vocês são portadores. Você sangra quando tosse, não é? É. E você? Sim. Droga! Os ovos eclodiram. Não temos muito tempo. Do que você tá falando? Eu tenho que voltar e pegar. Me deixa ir com você. Não, fique aqui com o Leon. Ele é melhor com as garotas, eu tenho certeza. Por que vocês? Eu me sinto melhor assim. Cada um na sua. Caraca, ficou legal, velho. Ficou bem legal. Vamos lá, então. Espere. Vou fazer também estratégia de correr aqui, mano. Talvez eu mude de ideia lá no final, mas por enquanto... Irei fazer estratégia de corridinha aqui também. Nosso inventário tá full, tá ligado? Não tem porque eu ficar... Tomando um montão de cuidado. Aí, ó. Suavão, moleque! A estrelizinha foi pega. É RNG, às vezes acontece isso. Mas não atrapalha muita coisa, não. Vem. Venha! Ok. Algumas coisinhas eu vou passar com estratégia de... De... De corrida. Eu já estava me perguntando quando iremos nos encontrar. Quem é você? Me chamo Ramon Salazar. Sou o oitavo senhor desta maravilhosa arquitetura. Eu... Fui honrado com o magnífico poder do grande Lord Saddler. Eu estava esperando por vocês, meus irmãos. Sem chance, mano. Ai, ai. Parece que temos um rebelde. Se você se preocupa com o seu bem-estar, eu sugiro que você se renda e simplesmente... Vire o nosso refém. Ô, senhor Scott, você pode nos devolver a garota. Porque eu temo que você não valha o nosso esforço. Você pode morrer. Eu nunca vou me tornar um deles. Nunca. Fica tranquila, Ashley. Vamos achar a cura. Vamos achar a cura. Ai, cara. Muito bom, velho. Eu gostei da voz do Salazar. Na moral, ficou bem feito, cara. Ficou muito bem feito. Gostei bastante, na real. Nossa, tem que pensar no rolê que a gente vai ter que dar só por causa dessa porta, né, velho. Que porta, filho da mãe. Tudo bem, então. Vou pegar os itenzinhos que temos aqui. Para a nossa pessoa. E, como eu estava falando, então. Algumas vezes eu vou usar Speed Ray, tipo, o Estratégia Speed Ray e tal. Que eu acho legal. E, sinceramente, eu não vejo muito problema para a série em si. Quando eu tiver que fazer algo assim, tá? Então, eu vou fazer bem de boa. Tipo, a próxima parte mesmo, talvez eu faça também. Próxima partezinha do jogo. Porque, querendo... De certa forma, a minha categoria de Speed Ranking, que eu fico fazer bastante lá na Mixer. Inclusive, se você não me segue lá, recomendo bastante. Mixer.com barra de menor onze. De certa forma... Nossa, esse quadro aqui dá para ver agora direito. Eu sempre achei que a chave ficava no pinto do cara, mas nem é. Ok, então. Então, meio que, de certa forma... Muitas das estratégias de Speed Runner, vamos dizer assim, que eu uso... Não tem muito a ver com Glitch nem nada, sabe? E sim com as armas mais normais zonas. Então, é interessante. Não dá muitos grandes problemas. Vou pegar tudo aqui, então. Estão ficando sem espaço. Nossa, a munição de rifle eu tenho pouco, hein? Meu querido. Bom, mas então é isso aí. Bom, pessoal, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui, tá? No próximo vídeo, então a gente está de volta. Muito obrigado a todo mundo que está acompanhando a série. Espero muito mesmo que vocês estejam gostando. Não se esqueçam de me seguir na Mixer. De me seguir também nas redes sociais para não perder as live streams. E nem coisas adicionais que eu posto, tá? Não dependam apenas do YouTube, ok? Porque o YouTube pode, a qualquer momento, deixar de notificar. Ou simplesmente, cada vez sumir mais ainda o meu canal. Então, recomendo muito me seguir em outras plataformas também. Fechou? Mas então é isso aí. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu fui.